Ford Fiesta Veículo não arma ventoinha Chega aqui próximo do vermelho E se deixar, chega no vermelho e a ventoinha ela não arma Beleza? Lembrando que o eletroventilador É novo, beleza rapaziada? Vamos estar deixando o veículo ligado Vamos estar fazendo um teste ali na frente Para vocês verem como é fácil A gente encontrar um defeito quando tem um certo Conhecimento, beleza? E também, claro, está ajudando vocês aí Caso tiverem alguma dúvida, beleza? Veículo está ligado, vamos estar indo lá na frente Com o veículo aí Rapaziada, ligado, vamos estar aqui Vindo no sensor de temperatura Lembrando que esse veículo ele aciona a ventoinha Através do sinal Desse sensor, beleza? Esse sensor que manda para a central Juntamente ali com também O painel, né? Para marcar a temperatura E esse sensor que é responsável Pelo funcionamento da ventoinha, beleza? Pois ele manda o sinal para a central A central manda para o relé Do relé, também que tem o fusível, né? Em bom estado para funcionar Vamos estar fazendo o teste aqui, beleza? Lembrando que assim que a gente desconectar aqui, ó Como eu desconectei O veículo está funcionando A ventoinha teria que acionar, beleza? Nesse caso que não está funcionando Vamos estar procurando saber Onde está o defeito, beleza? Porque sempre que esse sensor aqui Ele não está conectado no veículo Ele tem por obrigação aí de acionar, né? A ventoinha que é uma proteção, né? Da central, se caso houver um desconecte desse sensor, beleza? A ventoinha não acionou, beleza? Eu já vou direto ao ponto aqui, ó Para vocês verem como é um simples detalhe Que faz a pessoa ficar batendo cabeça Está vendo esse fusível aqui, rapaziada, ó Esse fusível Vamos estar pegando a caneta de polaridade aqui E vamos estar conectando aqui, ó Como vocês podem ver Aqui teria que estar vindo um positivo No caso que está tendo só um retorno negativo, beleza? Vamos experimentar aqui Injetar um positivo aqui, ó Injetamos um positivo A ventoinha ali, ó Já acionou, beleza? A ventoinha está acionada lá, ó Está bem quente aqui Então, nesse caso aqui, ó Vamos estar aqui retirando esse fusível O qual está queimado, beleza? Está tirando aqui, volte a já O fusível aqui em mãos Vocês podem ver aqui, ó O fusível está rompido, beleza? Está vendo ali, ó Está rompido Esse fusível está queimado, beleza, rapaziada? Então, nesse caso, eu vejo Só não está acionando a ventoinha Por conta desse fusível, beleza? E lembrando que o eletroventilador Colocamos novos agora, né? O cliente chegou aqui falando Que é só trocar a ventoinha Mas, na verdade, não é, beleza? Vamos estar resolvendo esse problema aqui Volto a já ir com vocês Mostrando o resultado, beleza? É aqui, rapaziada Conseguimos aqui um Com 10 amperes mais forte um pouco Foi o único que eu encontrei aqui na cidade Vamos estar adicionando ele aí, ó E vamos estar testando aqui A alimentação novamente, beleza? No mesmo fio Vamos estar Tirando o fio aqui Para fazer o teste Está ali a alimentação positiva agora, beleza? Não está tendo mais retorno negativo Então, isso aqui é um sinal que o Fusível está passando a alimentação corretamente, beleza? Aqui já está liberado Agora vamos estar Funcionando o veículo Aguardando ele esquentar aí, né? Para a ventoinha sem acionar O veículo funcionando Já chegamos aqui Com o ponteiro No centro aqui Do marcador de temperatura Beleza? Esse aqui é o ponto ideal Para a ventoinha acionar Vamos estar observando lá na frente Chegando aqui A ventoinha já está acionada Aí o primeiro estágio, né? Vocês podem ver lá Certinho Problema solucionado Eu espero te ajudar você Com mais essa dica Se esse vídeo te ajudou Deixa eu ver se inscreva no canal Compartilha Tamo junto O canal Tiago Dica Sempre te ajudando